O que eu digo pra você é isso. Gente, tem um game boostzinho também, por você que tá sofrendo um desacerto que seu PC não tá, às vezes, tá rolando um gargalo. Mano, lança o game boostzinho do Nopim que o bagulho é o estouro. O programa vai ser só isso, cara. Impressionante. Mano, é que eu tento fazer as minhas coisas que eu faço na minha vida bem feita, tá ligado, mano? Pode crer, pode crer. A filosofia é essa mesmo. Eu tento fazer as coisas bem feitas, meu mano. Gente, é isso mesmo, mano. Nopim.com barra balela não tem. Não tem, mas você pode usar o cupom balela e ganhar 30% de desconto. Mano, que caro otário, velho.